Uma das maiores ocupações da América Latina, Nova Santa Marta, 7 de dezembro, 10 de outubro, núcleo central, Alto da Boa Vista, pôr do sol, 18 de abril, loteamento marista. Quando eu entro nessa rua, vejo terra, vejo pedra, vejo gramas, vejo raço do caminho, ocupantes e o peso de seus dramas, vejo a luta de alma nua, cada gota de suor e fadiga, de quem viu lá no horizonte, um lugar pra sentar a sua viga, resistindo ao relento, Sobre chuva, sobre sol, sobre vento, vários dias, várias noites, vários dias, várias noites, Não foi por mera vaidade, testar limites ou desfrutar açoites, vaidade, testar limites ou desfrutar açoites. Digo em alto e bom tom, necessidade me trouxe pra cá, compromisso com a vida, história que não vai se apagar. Alto lado, outro patrão, está agora pisando no meu chão, pois aqui nessa colina, Foi aonde sonhei em construir a minha sina, sei que nada foi em vão. Cada lona, cada tabacada, cada concreto, que me fez mais forte e destemido, Com minhas próprias mãos, ergui o meu teto. Nada, nada foi em vão Como as próprias mãos Como as próprias mãos Como as próprias mãos Nada, nada foi em vão Como as próprias mãos Nada, nada foi em vão oil e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma